Fala, João. Beleza? Ô, João, eu nem sei onde eu tô, rapaz. Tô perdido. Mas, ó, eu vou aprontar aqui. Roda aí. Fala, amigo. Você pode me dar uma informação? Você sabe onde é a rua Presidente Vargas aqui? Não conheço. Não? Não conheço, não. Você tá indo pra onde agora? Estou indo pra minha casa. Ah, então vamos lá. Vou com você. Não, mano. Eu não te conheço. Como que você vai comigo? Não, vou com você, porque você não sabe onde é a rua que eu vou. Também não sei. Não. Tem um posto policial ali, pede informação lá. Não, a polícia não. A polícia vai você. Não, não, não. Ô, doido. Vamos lá. Vou com você. Vamos lá. Vou com você. Que caso do Carvalho que eu vou com você lá. Ô, amigão. Ô. Pode me dar uma ajuda? Sabe onde que é a rua Presidente Vargas aqui? Cara, não conheço nada por aqui. Não? Você tá indo pra onde agora? Ah, tô indo pra... Tô vindo do serviço. Tô indo pra academia. Tô com um pouco de pressa, cara. Não, vamos lá. Eu vou com você, então. Ah, mano. Você vai comigo? Fala louco. Que essa sua cara você não deve saber nem pegar peso, pegar nada. Vamos. Mano, o que você tem a ver com isso, cara? Ô, ô, o que é isso? Tá doido? Bem só lá. Que? Vamos lá. Vamos na academia? Essa sua pança enorme. Eu vou te passar. Eu era gordo. Vamos lá. Vou te passar uns treinos. Vamos? Mano, vai sozinho. Quem vai sozinho? O que eu vou com você?